Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Aonari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo de GTA V Aqui no canal e a gente vai jogar aqui Nesse vídeo o vai e vem Do Batman, Batman Deixa o likezão quem curte o Batman E eu to ai com o Augusto Quarteirozão Só bora Pô, já joguei esse vai e vem Falou bem, já jogou Sim, porque é antigo esse vai e vem Galera, eu acho que eu não Gravei esse vai e vem, foi um dos vai e vens Que eu prometi que eu ia fazer pra vocês Porque eu lembro que eu fiz do Coringa Nossa, to jogando nada Ai, dei uma mitada aqui Nossa Augusto Irmão Zé A impressão minha tá meio lagado Tu quase se ferrou Eu me ferrei, velho Bate móvel, mano Era eu, mano Esse nitro aí Atrapalha, mano Esse nitro amarelo E esse fogo também, galera Não dá pra ver bosta nenhuma Não, e as bolas também Não, me derrubaram de novo Eu não consigo sair do primeiro checkpoint Vai, vai É o azar de quem grava Que nada Os caras apressados aí Que devem estar gravando Pra YouTube Nem o Diogo fala Nossa Eu não sei se é o GTA que tá lagado Ou se sou eu, mano Eu acho que é o GTA Galera, não tem vídeo hoje de cedo Simplesmente porque o GTA Morreu, não colabora O GTA morreu, exatamente O GTA morreu O cara quase me ferrou, mano Olha o carteiro, mano Finalmente passei Uhul I'm Batman Ambulância do Bomber Esse vai ver antigo, galera Vocês querem que Por mais que O mapa seja antigo Eu vou tentar jogar Com sabedoria Não vou soltar muito O turbo Tô com medo de me ferrar Nossa, eu não pra agora Fala isso Quando vocês estiverem vindo aí Ah, carteiro Sai, maninho Bateu de frente sem querer Ô, eu tô indo, tá? Tá bom A gente tá indo também Calma aí, vai Torrampou o moleque Não, era não Eu acho Nerva você não? Olha, olha aqui Sai, 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 sai Moleque maneiro Nossa, dá pra enxergar nada, mano Acelera, acelera Vamos recuperar, galera Acelera Beleza Valeu, gostou Rapaziada, deixa o like Eu te perrei? Deixa o like Não Ah, tá Não Ah, tá aí, coletivo de sapo Já estou todo Oh, caralho Eu tô explodindo todo mundo, mano Caraca O terceiro já, velho Sozinho, velho Sozinho Galera, eu vou jogar no mal da almofadinha aqui Ai, não vou ferrar ninguém Ai Tem que fazer igual a carteira, mano Explodir todo mundo Ai, ferrando o harem do jar aqui, ó Foi, 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 foi Curirinho Você apagou o curirinho da face da terra Pô, curirinho Curirinho também só morre, né Mano, curirinho só morre Alguém ligou pra mim Nossa, carteira A gente fazendo A gente fazendo a piada aqui Do Do curirinho que só morre no Dragon Ball Quem ia foi de Dragon Ball, galera Mano Tem que ter um vai-vem de Dragon Ball Vocês não concordam, galera Tem que ter um do careca Vai-vem de Dragon Ball Do Walter White? Walter White? O que tem o Walter White? Ele é careca A galera já fez a corrida do Shenlong É Dá até pra fazer Um vai-vem do Shenlong Ou das esferas do dragão Seria uma boa, né Shenlong Ai, ai, ai Ai, que azar, mano Ao invés de eu cair Na meiuca ali Reseta Isso, mano Do nada, vi o maior bichão aqui voando Mano, tem gente que tá muito pra trás Pegaram o rampa agora Mano E eu tô muito pra frente Todo pra frente Relaxo Porque a galera que tá de rampa agora Eles vão pegar Bicu do carteiro Aí eles vão ficar atrapalhando a gente Caraca, mano Eu já passei já Caraca Tava de rampa Agora eu tô já Ficando pro lado do C.A Tô pro lado errado aqui Eu não consigo desvirar Porque todo o cara me moldou Nossa, eles vêm na cagada Tudo errado Curirinho tá vindo Com o caminhão Arregaçador Óbvio Ah, esse nitro não dá, mano Esse nitro aqui Curirinho, mano Maldito, cara Aí, vou empurrar em geral O nitro é muito troll Olha a merda, galera Caraca, moleque Volta daqui tudo O que é isso? É o gatilho, mano Mano, esse fogo não dá pra enxergar nada Os quem às vezes seria com a primeira pessoa Ah, dá mó fogaréu Gratuito, né? Free Fire Passei! Olha o cara vindo Cara vindo doido Carro do meu avô aqui Como diria o Diogo Carro da velha guarda Por que velha guarda? Porque é velho O que? Todo velha guarda agora? Gostei Ó, peguei o nitro pra ser o cara Ele tava de ré ali Às vezes o cara era bandido Não era guarda Mão mafioso, né? Esse aqui é carro de mafioso Rolls Royce Sei lá Ih Não, Rolls Royce é carro de trilionário Meu Deus! Passei Lagou aqui, lagou aí Lagou aqui, lagou aí Sim Ó o carteiro, mano Mó lixão É, não consigo passar dessa fase Ah, o moleque chegou em você, carteiro Dessa fase Sim Ou desse checkpoint Dessa fase super magra Galera, são 20 checkpoints Vai dar uns 14 minutos, mais ou menos Cheguei no lixão Ah, agora eu não consigo passar Cheguei no carteirão Ó, tô em segundo Que isso? Ih O carteiro não vai ser primeiro não, mano É rampa de novo E o cara pegou rampa Mano Pô, sério? Já, mano? Ai, não, não, não O caminhão dos canos bateu de frente comigo Me explodiu, velho Aí o caminhão do lixo Não! Muita gente, mano Ai, que azar Eu poderia ter batido na capa do Batman Só a capa do Batman, galera Mitei agora Fui lá no alto lá e voltei Bota no alto Isso Queria ter essa sorte Bota no alto Mano, eu ainda não dei nenhuma sorte de mandar a mitada Ai, vai dar merda Olha a merda aqui Ai Droga, mano O caminhão do cano aí é Assassino, velho É megeras, mano Esse caminhão é assassino É megeras Foi uma augusta Caraca Nem eu te vi, galera Ó o bicho arregaçando tudo, velho Eu cheguei do nada, né? Sai, sai, sai Só viu Só o Vrauli Só Ai, ele passou de mim De ré Beleza, rolou a primeira mitada do dia Aí, pô Tudo culpa minha, filho Mano, eu tô sendo aqui Eu ia falar uma palavra muito pesada Não vou falar Eu ferrei ele, mas acho que ele não se ferrou Pesado é coletivo de sapo Fui arregaçado Pesado é coletivo de sapo Pesado também Caraca, mano Me beija, Kaique Olha Olha O bicho me jogou na parede Grudou em mim, mano Que horror, mano Que horror mesmo Nossa, você não deixou entrar Você viu isso, Augusto? Vai e volta Vai e volta Ninguém sai da boca do Batman Tô de bicuda, hein Mano, travou aqui a boca do Batman Ai, ai, moço, só vamos Tô vendo isso? Que isso, Matheus Oxi Vou desentupir agora, hein Parece que juntou todos os... Vai entupir lá junto Olha lá, entupiu, mano Entupiu o rolo, né Mano, que que esses bicuts tô segurando, véi Aí, vou passar Ah não, droga Caraca, chega o Zara com o poder do lag dele Você vai arregaçando todo mundo É Vai, se enfia Não, tá de tacanagem Que isso? Aê, se ferra aí Tu tava lá na frente pra mim Não faria isso, me deixe Não me derruba Não me derruba Boa, fiquei Aí, tô me levando Não sei como o carteiro Ele spawnou e tava visível já Não tava invisível Cagada, né Não, 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 não Não, não é cagada Vai de ré, vai de ré, rapaziada Porra, Kaique, tu é burro, mano Tô tentando virar a bosta do caminhão aqui, mano Não dá Melhor eu esperar alguém bater em mim Boa, bateram e viraram Os caras tão travando no meio do mapa Mano, tá pegando fogo, bicho Ô, meu caminhão de lixo tá só o pó da rabiola Bicho tá todo penso Tá capotado Qual é, Kaique? Restaura essa bosta aí, mano Ô, finalmente eu passei É rampa, é rampa? Não sai, bicho Passei É rampa Chega arregaçando, galera Ah, não acredito Vambora, galera Chega arregaçando Agora eu vou desentupir a privada aí, galera Ih, rapaz Privada não é feia Tem que ser vasto Toda vez Ah, mano Oi 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 Esse Joãozinho passou mesmo, cara? Passou mesmo Passou, mano Faz aí Explodiu, ué Só foi zicar Ainda bem Mano, eu acho que eu tô lagado, ué Beleza É bicudo agora? Ah, não É super Caraca Chega onde vocês estão, mano Eu tô no super Ai, haja paciência, filho Haja paciência Carteira tá lá na frente Eu acho que dá pra ganhar Tá de bicudo dele, carteira? Acho que dá pra ganhar, rapaziada Se rolar uma cagadinha Carteira tá de bicudo Esse nitro aqui Que trola o rolê Olha o cara vira Seco O segredo do bicudo, carteira É você não bater nos caras Que você bate nos caras Você voa pro alto e você cai, mano É Nossa O cara rampou lindo, Augusto Foi mal Não, não, não Joãozinho Fica Não Não Valeu, bicudo Nossa Outro bicudo me rampou lindo Valeu, Zé Valeu mesmo, carteira Tu me salvou Duas vezes já, filho Tu me salvou, mano Carteira, tu me salvou também Um chorinho do Augusto, galera Salvei pro Pra morte Se o Joãozinho não passou Eu vou pro primeiro Passei, passei Ele não passou ainda Meu Deus Um carteiro de lado E um rampa, galera Caraca, eu passei finalmente, mano Não acredito Vai Ih, o moleque passou, mano Ele errou, ele errou no final, velho Ele bateu no final e caiu ali Não, errou não Eu tô em segundo ainda Ele errou, Zé Errou não, mano Deve estar no telapreta Mas caraca Só se for Você tá acabando de taco, né? Nossa Rolou a mitagem Pulei pro primeiro, realmente Nossa, galera Eu vi ele errou Caraca, Carteira Tu não viu, não? Lindo Lindo, moleque Não, não Tem um negócio amarelo Ó o invejoso Chegando pra atrapalhar tudo Não voltou tudo Já, impressão minha Voltei, voltei Voltei, mas não caí, não Embrasa, 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 embrasa Tá difícil Nossa, a van tá todazinha, galera Toda torta Óbvio que o curirinho ia rampar Mas deu uma salvada, até Ai Rapaz, estuvei de novo Tentar me ferrar O Krillin Ó o brother, ele passou É agora, é agora, galera É agora Consegui Caguei demais Caguei demais Agora peguei o Batmóvel Mas, tipo, travou de uma forma, né, mano Nesses checkpoint aqui Tá louco Pois é Pois é, eu dei uma cagada aqui Que colhei pro primeiro Vou guardar o Nito Porque se enroscar a galera ali Já sabe, né Ai, segura Ai, que delícia Que delícia, galera Olha, tanto de caminhão Ao mesmo tempo Mentira Mentira que eu errei igual o cara Eu errei igual o Joãozinho Filho da mãe Ih, passei Notch, notch, notch Caramba, que despreguiça Tu é um filho da mãe Desprezível Terceiro agora Ó, tum, tum Vou ficar no Farias Parece que até o servidor do Red Dead Tá lento, sabia? Até o servidor? Caramba Não, até o Red Dead Eu não vi sentido Eles jogaram pra todo mundo Tá ligado? Você não vê sentido? Não, mano Pô, parcerias milionárias Na carteira Parcerias milionárias Exatamente Calma A época deve ter pagado Uma nota Você é louco Deve ter gastado Uma grana do caramba Ó o carteiro ali Quase morrendo Nossa Galera Galera Não vai trocar mais de veículo Nossa Ah não, vai trocar sim Ah não, é teleporte Isso aqui é teleporte Teleporte que me dá teu desce Eita Acabou do nada Galera Vencemos aqui Na maior reviravolta Cagalástica De todas Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Grande abraço Pra todos vocês E é nóis Gente Tamo junto Um abraço aqui pra todos O Joãozinho Curirinho Carteiro Garoto Menino Matheus Mandraik Augusto Mod Farias Procureiro Luiz Mendes O Adriane Zara Kaique Leque Maneiro O Loucão Bicho Preguiça Bel Moraes É nóis galera Fui